Eu pedido, nesse tempinho eu sou prefeito, amortizou Me reparei, meu coração, me lhe dá soco, me pareceu rio Não enfoca o que diz, não me dá uma coisa que vai Eu pedido, sou prefeito, cada vez eu quero Eu pedido, eu pedido, eu pedido, sou prefeito, amortizou Me reparei, meu coração, me lhe dá uma coisa que vai Eu pedido, não enfoca o que diz, não me dá uma coisa que vai Eu pedido, sou prefeito, cada vez eu quero Eu pedido, eu pedido, esse tempinho eu sou prefeito, amortizou Me reparei, meu coração, me lhe dá uma coisa que vai Eu pedido, não enfoca o que diz, não me dá uma coisa que vai Eu pedido, eu pedido, esse tempinho eu sou prefeito, amortizou Eu pedido, eu pedido, esse tempinho eu sou prefeito, amortizou Eu pedido, eu pedido, eu pedido, eu pedido, eu pedido, esse tempinho eu sou prefeito, amortizou Tô na alma do meu mar, eu tô sempre com certeza, cada vez que eu quero.